Não agache com altas cargas, é isso que vão te falar. Mas na verdade, você está preparado para agachar com altas cargas? Vem comigo que eu vou te trazer tudo sobre o agachamento de um atleta de fisiculturismo que viralizou aí nas últimas semanas lá no Instagram, na rede vizinha, como todo mundo fala, e falar um pouquinho mais sobre treinamento e principalmente performance. Fala pessoal, aqui Ramiro Inchausp, e hoje eu vou falar de um caso que aconteceu aí recentemente de uma lesão do atleta de fisiculturismo durante uma realização de um movimento de agachamento e que todo mundo mandou esse vídeo para a gente lá no Instagram, a gente reagiu, tivemos quase 500 mil visualizações, muitos comentários, e eu vou falar um pouco mais para vocês aqui no YouTube, que a gente tem um tempo maior para explicar então. A gente pode ver aqui no vídeo o atleta realizando um movimento de agachamento no smith com uma carga um pouco mais elevada e utilizando também ali o floss band ou aquela cinta ali nos joelhos que garantem uma melhor estabilidade e também na hora do movimento final, onde ele vai fazer o ciclo de alongamento e encurtamento, ele consegue ter um balanço maior para realizar o movimento do agachamento. Que também essas faixas são muito, muito utilizadas pelos powerlifters, que é o esporte onde a gente tem o levantamento terra, o agachamento e o supino. Essas fitas, elas são comumente utilizadas por quem coloca altas cargas para ter uma tensão ali no joelho, essa tensão vai dar uma estabilidade maior e uma segurança para o atleta. Primeiro ponto é a gente entender que performance é diferente de trabalho comum. Eu agacho com altas cargas, você que está me assistindo também pode agachar com altas cargas desde que esteja preparado. E outra coisa, vocês podem ver ali a biomecânica do movimento dele é uma biomecânica muito, muito, muito boa. Começando pelo tornozelo, mostra que ele tem uma boa amplitude de tornozelo, que ele rota os pés levemente para fora para ter aquela distribuição maior de carga entre tornozelo, joelho e quadril. O joelho dele está muito bem posicionado também, indo para fora, assim como o quadril. Óbvio que a gente está vendo aqui o ângulo de frente, mas podem ver que o agachamento dele é um movimento muito, muito bom e que ele deve repetir isso aí muitas vezes por semana, falando de um atleta profissional. Outra coisa, a gente não sabe, não tem como dizer assim, ah, ele lesiona... Porque assim, o que mais... As mensagens que mais apareceram em comentários no vídeo do Instagram foram falando que era uma lesão de LCA. E não, gente, foi uma lesão muscular que ele teve. Ele teve uma distensão ali de um músculo da parte anterior, onde ele teve uma distensão muscular devido ali à fadiga, a estresse ou até mesmo uma carga elevada de treinos. Mas a gente está falando de um atleta profissional. E um ponto muito importante, as lesões elas ocorrem ao acaso. Quantas vezes a gente vê jogadores de futebol que gastam milhões com tratamentos, milhões com prevenção de lesão, Lebron James, Cristiano Ronaldo, Messi, e se lesionarem ao acaso. Então, gente, primeiro ponto, o exercício está muito bem realizado, as lesões ocorrem ao acaso, principalmente quando a gente fala de atleta profissional. E em breve o nosso atleta estará de volta aí competindo nos palcos. E o melhor, nós já entramos em contato com ele. Em breve a gente vai trazer um super conteúdo lá na rede vizinha, falando dessa lesão e da recuperação dele. E quem sabe a gente traz alguma coisa aqui também mais longe, explicando como é que foi essa troca de experiência, extraíole multiprofissional que ele está fazendo. Deixe seu comentário aqui, se inscreva. Em breve a gente está de volta. Valeu!